Salve galerinha, todo mundo tranquilo né? Hoje a gente tá aqui num lugar um pouco diferente da casa, normalmente eu fico no sofá que tá bem aqui, mas eu vim pra mesa hoje, porque eu tô com bastante equipamento em cima da mesa pra fazer um vídeo pra vocês, agora também inclusive com equipamentos novos né? Hoje nós vamos aprender uma coisa bem simples, é bem rápido de você fazer, como trocar o boot do Raspberry Pi 4. Então nós vamos não colocar pra dar boot no USB, mas aprender como escolher o boot que você quer. Então se você pega um que tá dando multi USB, quer voltar pro SD Card ou vice-versa, já tá no SD Card como sempre pra você fazer dar boot por USB, seja pendrive, HD, o que for, por USB tá? Então é bem fácil, é bem simples, temos um placar de captura novo no canal, então agora a imagem vai ser boa, não vou tá mais com a câmera filmando a televisão né? Eu espero que fique uma boa imagem melhor do que antes. Então solta a vinheta e vamos nessa! Bom, é o seguinte, aqui na minha frente eu tenho então dois computadores, aliás, um monitor pra placa de captura e o meu computador, então se eu estiver olhando muito pra cá, às vezes não se preocupem é isso. Primeira coisa que nós temos que fazer é o de sempre, então nós vamos abrir aqui o nosso balé na Etcher, nós vamos então fazer o Flash Phone File, eu sempre deixo aqui uma imagem pra gente trabalhar, pra ser mais rápido né? Mas vocês podem usar e... Eu tô usando o balé na Etcher como sempre, tem vídeo no canal já sobre o novo Raspberry Pi Imager, pode usar ele também, embora ele também tenha como você colocar pra dar o boot numa imagem que você já tem também, ou seja, basicamente o balé na Etcher, então vocês podem ficar à vontade, eu tenho bastante vídeo no canal sobre como colocar a imagem no Raspberry Pi, e é por isso que eu tô passando assim por alto, sem explicar muita coisa, porque no final das contas não me importa muito essa parte, já que nós temos vídeo em excesso pelo canal, tá? Bom, eu vou esperar dar o Flash aqui, correto? Tô pensando no começo porque a gente tem que fazer uma parte muito importante, na verdade, esse sistema operacional que a gente tem em pouco, que é o Raspbian, só tem que fazer uma coisa, que é atualizar a EEPROM do Raspberry Pi, ou verificar se essa é atualizada, então a gente precisa de um Raspbian dentro dele, ou do Raspberry Pi OS dentro dele, feito isso, verificado ou atualizado, seja qual for o caso, é só uma combinação de atalho e de teclado, pra você entrar no Raspberry Pi, e basicamente fazer como faz num computador qualquer, tá? Vai entrar na BIOS lá e selecionar o boot. Então eu vou esperar terminar isso aqui, promete não demorar, e já volto, quando estiver pronto, já colocando a imagem no Raspberry Pi, tá? Então já vou terminar isso aqui, já vou colocar o cartão do Raspberry Pi direto, não vou ativar a SSH, não vou ativar a internet, o Wi-Fi, nada, porque não precisa, só pra atualizar, a gente vai ter acesso ao próprio Raspberry Pi, então eu posso configurar o Wi-Fi direto nele, tá? Então não vou fazer nada disso, vocês precisam, o canal tem como fazer aí, tem várias maneiras de colocar o sistema operacional no cartão. Então bom, reiniciamos aqui, espero que seja bonitinha na gravação, é, graças a nossa bate-captura, então vamos aqui dar um next, né? Aliás, eu vou até fechar isso aqui, não tem que continuar só por causa do Wi-Fi que nós vamos precisar, hum, acho que passou hoje, então a gente tem alguma coisa, então eu vou botar aqui e colocar só o meu, a minha linguagem correta, né? No caso tudo, porque eu preciso do recado de acesso também, pra gente dar algumas coisinhas. Então assim, é lógico que a gente, tem que configurar uma coisinha ou outra, né? Mas, só por questão de teclado e coisa e tal, né? O Wi-Fi também tem que colocar o seu bloqueio pra funcionar, senão tá bem lá, senão tá como bloqueado, né? Mas se você quiser passar por curaço, não sei se eu não vou ensinar, não sei se eu já tenho no canal, né? Bom, terminei aqui esse setupzinho chato que a gente tinha ali no começo, né? Então vamos aqui pra gente dar o nosso comandinho super especial. Primeira coisa, nós vamos dar um sudo apt update, só pra ele poder buscar as informações mais novas de pacotes, né? pra gente usar o nosso comando, que é bem simples e é um só, inclusive. Pronto, né? Eu não vou dar upgrade, eu aconselho que vocês façam, dê upgrade antes de fazer qualquer outra coisa, tá? Mas como é só um vídeo, eu não vou dar. Essa imagem, inclusive, é bem antiga, se eu der esse comando, demoraria bastante pra poder atualizar. Então o nosso comando é sudo rpi-eeprom-update, certo? Vamos dar um enter, ele vai atualizar, vai mostrar essa informação aí na tela. Agora o que acontece é, eu quero verificar se o meu foi atualizado, teoricamente ele tem que atualizar, mas ele tá me dizendo ali no meu caso já, né? Olha só, perto de bootloader aqui na terceira linha, né? Ele mostrou up to date, beleza? E mostrou, inclusive, nossa versão atual e a nova versão, a versão mais nova, a última versão que saiu, a gente pode ver que é a mesma, mas se você pôr um parâmetro A naquele comando que a gente deu, ele vai mostrar exatamente essa mesma informação, caso você não tenha visto, caso tenha atualizado, tenha sido um pouquinho diferente a informação da minha, pra você ver essa informação, é só pôr o parâmetro traço A na frente de tudo, né? Bom, então, eu peguei, terminou de atualizar, né? Desliguei, achou de reboot na tela ali, mas era pra desligar o Raspberry Pi e vou tirar o cartão dele, vou pôr de volta no computador. Agora é a coisa, a primeira vez que o cartão que você ia usar pra fazer a atualização não era importante, porque era só pra fazer a atualização, então, desde que coubesse tempo operacional, tava bom. Agora, eu aconselho usar um cartão de 8 GB, porque não precisa ser grande mais, ele tem que ter um cartão pra fazer boot, mas vamos dizer assim, só pra fazer o boot, só pra dar o arranque, ele vai funcionar da pendrive sim, tá bom? Então nós vamos fazer o download de dois arquivos, eles estão aqui, tá? É esse primeiro aqui da UEFI e esse do firmware, vou deixar na descrição, como sempre, façam download, nós vamos ter então, quando vocês fizeram o download, dois arquivos, que são esses dois arquivos do canto aqui, tá? Eu vou só fazer o seguinte, vamos criar uma pastinha só pra ficar organizada aqui, tá? Vou extrair eles dois aqui nessa pasta, tá bom? Deixar eles extraindo aqui, porque é o seguinte, agora nós queremos esse cartão de memória com uma única partição, então caso você esteja usando o mesmo cartão de memória, eu vou ensinar como tirar a partição, embora tenha vídeo de como fazer particionamento no canal, tá? Eu vou ensinar a fazer também aqui, rapidinho. Só um detalhe, eu vou refazer isso aqui, só pra gente deixar organizado nas pastas aqui, e aí bom, eu vou abrir então o nosso Gparted, como sempre aqui, nós estamos usando o Linux, então o nosso Gparted no Windows tem vídeo no canal, deixo na descrição pra vocês, a gente pode usar a própria ferramenta do Windows de formatação que tem ali, não é só ir lá no meu computador com o botão direito e formatar, porque você vai continuar tendo duas partições, tá? Mas tem um gênero de disco do Windows que faz particionamento também. Então aqui no Gparted eu vou vir aqui em 29 GB, tá? Que é o meu cartão de memória, é de 32. Eu vou excluir todas as partições, viram aí, vou criar uma nova partição em faixa 32, tá? Com todo o tamanho que ela tem aqui. No meu caso, na verdade, esse cartão que é de ficar brincando fazendo teste pro canal, então, ela é bem grande pra isso, como eu disse, 8 GB vai dar o suficiente pra vocês, tá bom? Vou esperar ter mais formatal que não deve demorar, já tendo a extrair as pastas ali, então agora é o que nós vamos fazer o seguinte, tenham em mente uma coisa, aqui do lado, vamos tirar com a batalha de memória de novo, porque eu não sei porque o Windows faz essa bestelinha de mandar bruxa pra direcionar as coisas, aqui do lado esquerdo que não tem nada por enquanto, vai ser o nosso cartão de memória, do lado direito nossos arquivos que estão no computador, tá? Então o que eu vou fazer? A primeira coisa eu vou vir aqui em firmware master, boot, e tudo que está aqui dentro eu vou copiar pro cartão de memória, menos 4 arquivos, tá? Então menos esses kernel, kernel, kernel e kernel, o resto eu vou copiar pra dentro do cartão de memória, então, já foi pra copiar aí, tá copiando já, tá bom? Olhem bem o caminho, então, esse RPI aqui, essa pasta que eu copiei, essa é firmware master, tá? Dentro dela vai ter uma pasta de boot, é o que você quer, e deixa eu copiando aí. Quando acabar, e dependendo do seu cartão de memória da USB que estiver utilizando, pode demorar um pouquinho, tá vendo aí que o meu tá um pouquinho lento, né? Ainda tem, o que? 20 metros pra copiar, mas depois vai errar. Quando acabar, naquela outra pasta, Naquele outro zip que nós tínhamos, que é o RPI4UF firmware, você vai descompactar e vai ter esse tanto de coisa aqui dentro. você copia e cola também na sua pendrive e agora você pode gravar dentro, no caso dos links aqui, né? Mas, quero dizer, sobrescrever tudo o que tem na pasta, correto? Agora, se nós temos o nosso cartão de memória pronto pra fazer o boot no Raspberry Pi. Então, agora eu vou tirar esse cartão de memória, vou pôr no Raspberry Pi de novo e assim que eu colocar, eu já ensino vocês como é que faz pra trocar o end boot finalmente, né Luciano? Então, bom, esse resto, vocês estão vendo aí, a placa de captura, né? Eu acho que ela está travada nessa tela, eu só estava fazendo os testes aqui, mas vamos lá. Eu vou ligar agora o Raspberry Pi e ele deve já, aí, está vendo? Já começou a pegar aí alguma coisa. O que nós vamos fazer é apertar, ficar apertando o ESC, tá? Apertar, 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 ESC, 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 até aparecer isso aqui, beleza? Agora, nós temos o ESC apertado, a primeira coisa, se você está com o Raspberry Pi 4 de 8 GB, a primeira coisa que eu conselho você a fazer é o seguinte, aqui em Device Manager, Raspberry Pi Configuration, Advanced Configuration, você pode vir aqui no Limit RAM 3 GB, eu vou estar desabilitado porque esse cartão mesmo que eu usei para fazer um vídeo está aí passado no canal do VMware SXI, né? Você vem aqui e desabilita o limite de RAM para 3 GB de RAM, inclusive o meu que é 4 GB eu tenho que desabilitar para ele poder ler os 4 GB, senão ele só vai usar 3 GB de RAM, tá bom? Então, usando 4 ou 8 GB você tem que vir aqui rapidinho para desabilitar isso aqui. Você pode dar um F10 para salvar aí, eu vou dar um F10, salvou tudo, viram aí, né? Tem um pouco de delay, pode ter que ter um pouco de delay entre a voz e a imagem aí, mas, bom, vamos ver se algum dia eu consigo tirar esse delay com a placa de captura. Vamos voltar mais um pouco, então, Boot Maintenance Manager, vamos vir aqui, Boot Options, vamos vir aqui, e Change Boot Order, vamos vir aqui, certo? Está vendo esse preto selecionado? É onde está o nosso cursor, nós vamos dar um Enter aqui e agora nós escolhemos o que nós queremos dar a Boot, tá? Primeiro, só para poder, só para o título de teste, eu não falei, mas eu vou comentar agora, porque o de vocês devem estar um pouco diferente do meu, eu já coloquei uma pendrive botável no meu Raspberry Pi, inclusive essa última aí, o F Kingston DT e coisa e tal, que é, inclusive, o VMware SXI, tá? Então, só para a questão de teste, eu já tenho outra coisa para escolher aqui, mas vocês podem ver aí, por exemplo, que nós temos a nossa ordem um SD e MMC, obviamente o SD Card, né? Temos aí 2, 3, 4 F, que é o PXE e o HTTP, que são Boots pela internet, não interessa para a gente hoje, e o seu deve acabar aí, a sua sua deve acabar aí, a minha lista já tem o UFI Kingston DT 100 G2, blá, 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 que é a pendrive que eu tenho o sistema operacional botável, tá bom? Então, é só eu escolher, por exemplo, se eu quero o 15, eu vou dar um Enter aqui, vocês podem ver que já deve ter mudado a ordem, deveria mudar, ah, sim, tem que usar o mais para pôr para cima, deixa eu ver onde que é o mais esse teclado meu aqui, que eu não faço nem ideia, se eu estou passando aqui, galera, porque o meu teclado, primeiro ele é espanhol, então esses tecladinhos aqui que não tem o touchpad numérico, o mais não fica no mesmo lugar que o teclado nem americano nem brasileiro, por exemplo, aqui eu tenho um teclado americano mas eu não consigo usar, aqui tem um espanhol que eu consigo, é uma zona, então assim, a minha dificuldade para usar o mais é só isso, provavelmente vocês não vão ter isso, ou talvez tenha, quase como eu estou tendo, então bom, coloquei o mais, dou o Enter aqui, agora sim mudou a ordem, eu sempre me confundo aqui, se eu tenho só que selecionar ou que mudar efetivamente, eu não vou fazer teste mais daqui para frente, não vou mostrar mais a fortalecer para vocês, porque o meu já está assim, obviamente, quando vocês vierem aqui mudar algo, dá um F10 para salvar, então eu vou vir aqui para o F10 e salvo aqui, tem que apertar o Y para salvar, e aí pronto, está tudo certo, está trocada, trocada efetivamente a ordem de boot, se você trocar ali, agora, se vocês quiserem só bootar uma única vez, uma imagem, seja lá porquê, pode vir aqui em boot manager, está vendo? E aqui no boot manager, ele simplesmente nos mostra a lista que a gente pode escolher, o que a gente quer fazer o boot, aquele boot de uma única vez, correto? Então, bom, é assim que se faz, como eu disse, tem que ter esse cartão de memória dentro do USB-Pi sempre, então escolha um cartão de memória pequeno, que não vai te fazer falta na vida, porque vai ficar aqui dentro sempre, ele vai gerenciar, sim, o boot para a gente, mas, se eu colocasse ali, por exemplo, aquela Kingston, ele efetivamente, ele ia botar da pendrive, e todo o sistema operacional, no caso, por exemplo, desse caso específico meu, que eu estou testando aqui, ele está a salvo dentro da pendrive, tá Luciano, beleza, então eu posso usar esse cartão de memória, só que essas coisinhas aí, que é um cartão pequeno, eu vou deixar na edição do vídeo, o tamanho exato, que é usado dentro do cartão, para a gente saber o tamanho exato, que o cartão tem que usar, por exemplo, você pode ser de 4, você pode ser de 2, eu não sei, eu não medi, mas, e agora Luciano, o que é que eu faço? Eu vou colocar então, meu Raspberry Pi, por exemplo, meu Raspberry, no cartão de memória, para eu botar do HD externo, com o case, ou o que seja, como que faz isso? Então, isso é bem fácil de fazer, o Raspberry Pi, o sistema operacional, tem uma ferramenta, para você clonar, para você copiar, a sua sistema operacional, então nós vamos usar ela, lembrando, nós deixamos o cartão de memória, eu falei 8 GB, ainda não olhei para vocês, o tamanho, mas já deve estar passado, na tela, há um tempo atrás, que vai ser, o que vai permitir, a gente fazer o boot, na pendrive, que tem que entrar no Raspberry Pi, mas ele não leva a ação operacional, agora, nós vamos pegar, outro cartão de memória, colocar o Raspberry Pi OS, nele, ou o botão, o sistema que você quiser, e clonar, para a pendrive, vou fazer hoje, com o Raspberry Pi OS, então, o que nós temos que fazer, vou ligar aqui, com o Raspberry Pi OS, com um SD, com um sistema operacional, normal, tá bom? Bom, então é o que ele está, inclusive, vocês estão vendo, que ele tem a instalação nova, de novo, eu coloquei, uma instalação novinha, para a gente fazer isso, para vocês verem que, não é difícil, é bem fácil, nós vamos procurar aqui, nos programinhas, dentro de acessórios, SD Card Copier, tá bom? E aqui, deixa eu ligar, estou usando a pendrive de 8 GB, para vocês terem noção, vou ligar na USB, então, aqui nós vamos, na primeira parte, esse erro aqui é normal, é porque, ele está com um sistema operacional, dentro de outra coisa, ignora, normalmente de vocês, então, aqui nós vamos colocar, Copy from Device, então, a origem, é o nosso SK32, que você pode, tem uma facilidade, pouco a mais, para identificar, olhando o nome do device, que é, barra dev, barra MMC, BLK0, tá? MMC, alguma coisa, vai ser o SD Card, e aqui embaixo, nós vamos selecionar, então, a pendrive, o HD no case, o que seja, que tiver no USB, se eu quiser copiar, e simplesmente, dá o Start aqui, correto? Daqui para a gente, normalmente, não vou fazer mais, só para mostrar, esse é utilitário, ele demora um pouquinho, e não é tão rápido, ainda mais, se você tiver, por exemplo, usando uma pendrive antiga, com o USB 2.0, dá para levar mais ainda, obviamente, não vai ser uma performance boa, mas, por teste que eu vi, na internet, o pessoal que está usando, HD externo, seja ele SSD, 2 polegadas e meio, ou SSD NVMe, ou M.2, que seja, pode ser o M.2 Sado também, dizem que a performance, é muito mais rápida, usando o USB 3.0, para dar boot, do que o SD card, tá bom? Eu não fiz teste, não vou fazer, e aí, depois que você tiver, clonado, o seu sistema operacional, para pendrive, só dando um Start aqui, esperando, no final, ele vai falar, se terminou, você conclui, pronto, fim de conversa, você vai colocar, aquele cartão de memória, de 8 GB, que a gente preparou, para dar o boot, pelo USB, coloca aquele cartão, coloca essa pendrive, ou HD, ou que você estiver usando, aperta o ESC, troca a ordem de boot, como nós já ensinamos, e tudo mais, então, sobre o vídeo, eu quero, que vocês tenham mais atenção, no começo dele, não deixei isso para o final, porque, é o menos importante, talvez você queira, instalar, por exemplo, uma, um Ubuntu, um Debian, um Arm, ou, um Retropay, ou o que seja, que vocês estiverem instalando, né? Você está usando o cartão de memória, isso aí, tem mil maneiras de se fazer, se você quer saber, como é que faz a janela de descrição do vídeo, a gente vai procurar, um jeito bem legal, é mais fácil de fazer, mas, é trocar aquela ordem de boot, é preparar o Raspberry Pi, para poder atualizar a EEPROM, para poder colocar, aquele cartão de memória, para poder mudar, a ordem de boot, finalmente, e é isso aí, por aqui ficamos, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês, e até a próxima.